Um mês o tempo voa, eu já sou E você nem descobri São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, vi Três meses e o tormento, esse pé e sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confuso Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim é triste Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa E quando chega o sexto Todo mundo já viu Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho Lencinhos com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim é triste Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz que vai poder me fazer dormir Se é tempestade e todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver O meu seco choro E fica aqui comigo Que até assim é triste Eu já sei Que eu amo você E eu não sou Fui Fui Fui